Vamos adiante da maior catástrofe da história do Flamengo. Bora ouvir o Sampoone. Sei que se conseguia, né? Vamos tentar entender. A particular do goleiro Rossi, né? Que hoje teve a primeira oportunidade dele com a camisa do Flamengo desde que chegou, só havia treinado até então. Eu acho que o jogo foi favorável no desenvolvimento para o Flamengo. Tuve o controle de 90 minutos. Não teve... Ele faltou um pouco de profundidade e criatividade no último terço, com tanto domínio. E contra um time que defende muito bem, que nos últimos nove jogos não tem muito gole em contra. Então, valoro o desenvolvimento do jogo. Lamentablemente, não tivemos precisão para definir o jogo. A gente fica que você ficou nervoso no jogo. como se desenrola do jogo, o time do Flamengo, até que chute o Mico Fora ali. O torcedor também fica preocupado, porque já tem essa decisão no domingo contra o São Paulo. O Flamengo criou poucas oportunidades no jogo. O que pode dar esperança para o torcedor? Que vai ser um time diferente, mas que domingo vai ser diferente? Eu considero que tenho esperança que o domingo o time vai ter mais contundência que hoje. E que mais tem que criar em relação do domínio, através de situações. Eu estou convencido que o domingo o time vai estar com toda a possibilidade de poder ganhar o jogo. É difícil, mas estou convencido que vai ser um grande jogo o dia do domingo. A gente percebe que o clima do Flamengo está um pouco caótico. Já teve a agressão do Paulo Fernandes com o Pedro, depois a gente certeiu o Gerson com o Varela, e agora o Marco de trás se envolveu no episódio do Shopping do Rio ontem. Como você está lidando com esse clima? E a gente meio que percebe assim também, parece que está sem comando. Tanto da diretoria, tanto por parte do senhor. Você concorda que está sem comando? Quando o senhor perdeu esse comando com ele? Não, eu acho que são feitos aislados. Ou seja, eu não tenho como controlar isso. Sinceramente, acho que o diagnóstico que eu vejo do que está acontecendo, tem que ver com que o Flamengo no último tempo ganou muitas coisas. Este ano foi um ano muito complicado. Foi complicado antes, muito complicado antes de minha chegada. Foi complicado. Tivemos um tempo de crescimento, agora o Timmy caiu um pouco, e a pressão é muito grande. Então, não tem muito nerviosismo. Esse nerviosismo se traslada no jogo, se traslada na maneira de resolver uma jogada. Há muita tensão. Eu acho que isso não ajuda, sinceramente. Você tem o comando da equipe? Não, eu tenho o comando do Timmy que joga aí. Eu comando isso. O que acontece afuera, não me interessa nem o comando. No primeiro tempo com o São Paulo, o time não teve uma organização. Não me interessa. O que está faltando para o time conseguir? Está finalizando mais, está ganhando mais chances. É, muita mais valentia para poder atacar, muita mais decisão. Tuvo o controle, tuvo 90 minutos de possibilidades, tuvo o segundo tempo com muito mais controle e muitas mais chances. Mas faltou por aí a convicção. de resolver o jogo. Última pergunta aqui. São Paulo, boa noite. Sou Bruno Vila Ficão, cadereço uma live. Eu queria que o senhor tentasse explicar o momento técnico e, quem sabe, tático dos meios. O que tem que fazer essa bola chegar no ataque? A gente vê muitos zagueiros do Flamengo com essa bola e às vezes eu percebo que eles têm alguma dificuldade de achar essa bola por dentro. Porque tentam muito essa bola por fora. E o Flamengo precisa de gols do domingo, pelo menos de um, para levar para as grandes penalidades. Eu queria que o senhor avaliasse esse momento técnico dos meios por fazer esse último passe. E se eu puder falar também da situação do Arrascaeta, que para o torcedor, mesmo que seja 40, 50, 60% do Arrascaeta, já é uma esperança muito grande porque o Flamengo precisa de gols. Obrigado. Eu acho que você tem razão. O último passe do Otimi não acontece. E tem muita vantagem nesse espaço como para dar esse último passe. Otimi está falhando aí na assistência. Então, os delanteros por aí ficam um pouco aislados de Ollogo. E essa é uma conclusão. Normalmente, Arrascaeta é o jogador que mais capacidade tem para isso. E, bom, não está. É, indudablemente, a Otimi siente a falta dele, mas considero que amanhã evaluaremos como está ele e como pode chegar a competir o domingo, e que tempo poderá serlo. Mas, bom, nós estamos sempre ilusionados que um jogador desse perfil e dessa capacidade este é o jogador. Obrigado.